Mundo Digital, oferecimento Carrorama, o aplicativo que traz controle e economia pra você. Baixe agora no WWW ponto Carrorama ponto net. Vamos lá no oferecimento do Carrorama Fleet, tecnologia de controle pra sua frota, saiba mais em WWW ponto Carrorama ponto net, vamos falar sobre o assunto da semana com o Maurício Alegretti. Mauricião, muito boa noite, o tema, a pauta hoje é o Mobile World Congress, né? O maior evento mobile do mundo que tá ocorrendo entre ontem até sexta-feira lá em Barcelona, na Espanha, é isso meu brother? Boa noite. É isso mesmo, Tiagão, boa noite, boa noite também a todos os ouvintes e Barcelona tá pegando fogo, né? Caramba, um evento desse eu achei que cê tava lá, cara. Ô, bem que eu gostaria, hein? Vou acompanhar, numa dessa ainda vai que volta com um smartphone novo aí na mochila, imagina, que delícia. Isso, explica pra gente o que que é o MWC? O MWC, na verdade, Tiagão, é o congresso, né? De mobilidade como um todo, né? Na verdade, não só de smartphones, mas de todos os aparelhos móveis, mas já tem alguns anos, Tiago, que o MWC tradicionalmente é o evento no qual os fabricantes de smartphones, tirando a Apple, que gosta de fazer um evento sozinha, um evento individual ali, né? Todos os outros fabricantes, eles anunciam a nova geração dos seus aparelhos durante o evento de Barcelona. Então, é aquele, por assim dizer, aquela época do ano, aquela semana do ano em que a gente vai ficar sabendo os aparelhos que vão chegar aqui pra gente nos próximos meses, aí na compra de Natal de dois mil e a briga é grande, né? Como é que tá, como é que tá a tendência do mercado? Os chineses continuam crescendo? Quem que tá na crista da onda? É o pessoal da Ásia ainda? Ainda é a Ásia, os chineses eles estão crescendo bastante, mas a gente ainda vê aí uma, não vou dizer uma dominância, mas assim, uma, um grande destaque para as empresas sul-coreanas, né? A Samsung e a LG provavelmente foram as duas empresas que mais inovaram nessa, nessa MWC desse ano, né Tiago? Porque às vezes você tem ali um aparelho que tem mais performance, mais rápido, com uma tela um pouco melhor, às vezes é quase uma coisa imperceptível pro consumidor final, né? E tanto a LG quanto a Samsung, elas arriscaram bastante nesse ano. O que que teve de novidade, por exemplo? As duas mais bacanas, a Samsung ela anunciou aí a nova geração da série S, né? Pra quem já teve aí S3, S4, S5, esse ano ela anunciou o S7 e a novidade mais legal do S7, né? Entre várias coisas, inclusive isso de melhoras de performance e tudo mais, é que dessa vez ele é a prova d'água. Então ele tem um, ele é certificado com uma proteção chamada IP meia oito, que ela tanto certifica que o celular é a prova d'água, quanto também é a prova de poeira, então dá pra levar na praia aí sem maiores problemas. Então pode jogar o caboclo na piscina, tranquilo, pode deixar o celular dentro do bolso da calça, que a patroa joga na máquina, tá tudo certo, ou tem alguma medida. Eu vi um desses celulares aí. Falava que era a prova d'água, né? Molhou, poderia ficar durante trinta minutos, é, a um metro e meio somente. É por aí? Como é que é isso aí? É, é, esse a prova d'água, ele, ele não necessariamente significa a prova de pressão da água, né, Luzinho? Isso é uma coisa que é mais ou menos que nem relógio, né? Às vezes você tem o relógio a prova d'água, então eu vou mergulhar ali, fazer um mergulho submarino, e aí essa pressão da água muitas vezes faz com que ela entre, entre ali no meu dispositivo. Ô Mauricião, eu vi um um vídeo do iPhone, que seria o iPhone 7, se eu não me engano, que a tela abria, você chegou a ver isso? Eu vi, mas na verdade ainda tá, tá uma polêmica aí, né, se esse vídeo é real. É verdade ou não é? Cara, eu acho que não é, mas você sabe que isso é uma coisa bem interessante, uma guerra estratégica aí, bastante grande nessa época aí de, de MWC, começam a aparecer um monte de vídeo e às vezes os próprios fabricantes que não tão lá no MWC, né, Apple aí, né, podem sim até liberar alguma coisa pra tirar um pouco ali a atenção dessa, dessa guerra aí, desse holofote. Porque ó, se não é oficial da Apple, o produtor desse filmete aí gastou uma grana, porque tá bem feito, né? Pois é, rapaz, ele tá muito seguindo o estilo da Apple, né? Sim, a fotografia é maravilhosa, cê chegou a ver esse vídeo, Luizinho? Aquela coisa toda, né? E quem veio com uma novidade bem bacana também, dessa vez, né, inclusive até interessante, porque ela não é uma fabricante muito conhecida por inovar tanto assim, é a LG, né, a LG ela trouxe pra, pro MWC um conceito super bacana com um aparelho da série G5, né? E esse é a inovação mesmo, como que o aparelho funciona? Ele tem um fundo, a parte de baixo dele ali, ela é removível, então você tira ele, até bacana, os ouvintes aí que quiserem ver depois, procurar na página da LG, como se você deslizasse aquela parte de baixo da bateria, e por que que é isso? Porque aquela parte, ela pode ser substituída, e você pode, assim, você pode trazer outros módulos, por assim dizer, pro celular, então, por exemplo, eu quero que meu celular tenha uma câmera melhorada, então você substitui, põe o módulo de você faz um upgrade no, um upgrade no hardware, né? Um upgrade no hardware, exatamente, esse conceito, ele tinha sido meio que iniciado, aí teve um, teve um celular conceito que até o Google, ah, apoiou há alguns anos atrás, em que era tudo modular, mas até hoje a gente não tinha um dispositivo de consumo, de fato, que viesse dessa forma modularizada, aí a LG inovou aí com o G5, um conceito muito bacana e realmente uma novidade grande. Legal, eu vi que estão falando muito no, no 5G, né? No Brasil 3G ainda não funciona, lá estão falando em 5G. Pois é, essa, aí é aquela questão em que infelizmente não é só ir lá no exterior, buscar o celular, ou ter algum amigo que viaje, trazer o celular pra cá e funciona, né? Como isso depende muito da infraestrutura do país, a infraestrutura de rede de celular do Brasil até que melhorou, né? Não, não que precisasse muito, é horrível, né? Deu uma melhorada, tem alguns lugares que o 4G pega muito bem, mas já tá se falando da próxima geração lá fora e deve levar ainda aí alguns anos pra isso tá bacana. Claro, aquela velha história, primeiro nas capitais, primeiro em São Paulo, capital. Aqui nós estamos no tempo do BIP ainda, né? Aqui tá o o Messenger, né? Pois é, aqui é o meio G de vez em quando, né? Mas eu, 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 eu considero que o Maurício fez a leitura certa, né? Telefonia celular no Brasil não é nem questão agora de ser ruim, é porque ela é cara também, né? Ela tá, tá muito caro, o pessoal que, que compra o pai de santo lá, o pré-pago, para o, paga dois reais um minuto, então assim, é muito difícil mesmo de trabalhar, né? E vai, vai, vai render ainda muito pano pra manga pra se mexer nisso. Ô, ô, Mauricião, cara, então muito bacana, cara, essa, essa MWC vale a pena, depois a gente faz um review, hora que acabar, semana que vem você, você volta pra se surgir alguma novidade, tá bom, meu querido? Com certeza, vai ser um prazer, agora daqui até sexta-feira, né? Meio que a agenda da, da, da feira, nos, nos primeiros dias, que foi o caso de segunda e terça, hoje que a gente tá aqui agora, ela é mais focada um pouco em hardware, de hoje até sexta começam vir mais as, as novidades de aplicativos, porque ela também é uma feira de software, então acredito que na semana que vem dá pra gente retomar o, o assunto com o que veio aí, bacana também, de dicas de aplicativo que foi anunciado por lá. Muito bom, gostei, Maurício Alegretti em mais um Mundo Digital, que tem o oferecimento do Carrorama Fleet, tecnologia de controle pra sua frota, o Carrorama é a maneira mais inteligente de você reduzir custos. Meu querido, um abraço, tá bom? Forte abraço, Tiagão. Vamos nessa, Luizinho, aumenta o volume, daqui a pouco o quadro Você é o Artista.